Música Olá, brasileiros entre 21 e 45 anos podem participar do programa do CESTES Senat que garante a mudança na categoria da carteira de habilitação. E o que é melhor? De graça. Vamos entender como isso funciona? Aqui no estúdio eu converso com o Eduardo Marim, que é o gerente da unidade do CESTES Senat de Itajaí e também com o Emílio Dalsóquio Neto, presidente do sindicato das empresas de veículos de cargas, a C-Veículos. Obrigado pela presença de vocês. Eduardo, como é que isso está funcionando no Brasil inteiro e aqui em Itajaí? É de graça que o motorista vai poder fazer aí mudar a categoria da carteira de habilitação, é isso? Boa tarde, Amiri. É, esse projeto é um projeto nacional, né, desenvolvido por todas as unidades do CESTES Senat aí do Brasil. E ele vem num segundo momento, onde o primeiro projeto foi a emissão da carteira, 50 mil novas carteiras. E esse segundo projeto agora é para a alteração de CNH. Então, brasileiros de 21 a 45 anos, com renda comprovada de até 3 salários mínimos, podem estar engajando dentro desse projeto aí para alterar a categoria e estar contribuindo ao setor do transporte como profissional. É de graça, né? Quem paga pelo custo? São as empresas? É o CESTES Senat? É, o projeto ele é totalmente gratuito, né, sem ônus pro inscrito, muito menos para a empresa. É uma iniciativa do sistema do CESTES Senat e o custo todo vai ser bancado pela instituição. Agora, por que o CESTES Senat resolveu fazer esse projeto? É, na verdade, existe um déficit de motoristas no Brasil, que vem aumentando cada vez mais. Então, esse projeto ele veio para injetar mão de obra no setor. É necessário, Emílio, mão de obra nesse setor assim? Há assim uma evasão mesmo de motoristas? Não, em todo sentido, né? Acho que todo profissional bom sempre falta, né? Ruim tem um monte por aí. Agora, quando é bom, é difícil. E com todos os segmentos que estão precisando de mão de obra, em todas as áreas, eu não seria diferente no segmento dos caminhões. Até porque o segmento de transporte está passando por uma transformação impressionante. Todos que estão me ouvindo de uma forma ou de outra, o transporte vai atingir. Porque se está na mão, é porque chegou de caminhão. Então, há uma série de dúvidas agora com essa nova lei, inclusive, de limitação de horário. E há uma carga horária de todo mundo estar passando. Então, pela limitação de horário, que é natural, porque antes todo mundo usava droga, ou tocava direto, porque não tinha uma limitação. E com essa limitação de horário, é natural que haja, além do controle de todas as formas, vai faltar um país continental, como o nosso, dez fronteiras. É natural que um caminhão que sair daqui vai até Rio Branco, ou aqui em Uruguaiana, ou aqui mesmo em Natal. É natural que não consiga fazer esse trajeto dentro da lei com um motorista. E se for com um motorista, ele vai ter que rodar mais dias. Se tiver menos dias para fazer isso, vai ter que colocar mais motoristas. Colocando mais motoristas, é evidente que vai ter que ser capacitado para que ele assuma o volante desse caminhão. E aí, também, com toda essa onda positiva que tem com relação à mão de obra, precisa capacitar. E, nesse momento, tem motorista capacitado, só que ele tem que mudar a carteira A, B, C, D e E. O SES Senat, exatamente, veio para exatamente atingir, capacitar e passar. E dentro de toda uma regra estabelecida, aqui ele passa até a carteira E, que é de profissional. Agora, como é que o sindicato e a federação, no Brasil inteiro, estão vendo isso, estão apoiando o SES Senat? C-Veículos é o sindicato aqui da região, C-Veículos, que é o sindicato de transporte de carga, das empresas de carga da região, como essa de Porto Belo até Barra Velha, Luiz Alves e Ilhota. Todas as cidades dessa região fazem parte da ANFRE e a qual pertence a C-Veículos. C-Veículos existe desde 1950. Eu estou sendo presidente agora, até a próxima Copa, e a nossa intenção é fazer o máximo de ações positivas para que todos os pessoal que estão nessa região do segmento de transporte participem, que venham ao C-Veículos. Tem muita coisa acontecendo. É conhecimento eletrônico, é a limitação de horário, é uma série de coisas que o Brasil está passando. E C-Veículos, junto com o SES Senat, vem exatamente atender esse novo mercado que está aí, que é o novo velho mercado. Porque a limitação do horário fez com que tenha que ter mais profissionais. Mais profissionais, mais cursos. Mais cursos, SES Senat, junto com o C-Veículos. Pois é, Eduardo, eu queria ver de você como é que se prepara esse motorista, como é que o SES Senat está fazendo para preparar. Que cursos são oferecidos aos motoristas, que oportunidades eles têm. Na verdade, o projeto, a inscrição é toda online. Quem tem interesse, que se enquadra dentro desses parâmetros de 21 a 45 anos e renda de até 3 salários mínimos, ele pode entrar no site do SES Senat, que é www.serssenat.org.com.br, se inscrever, vai haver uma pré-seleção e esses pré-selecionados vão estar sendo encaminhados para as empresas parceiras do projeto, que é onde entram o C-Veículos. E nesse caso é interessante, no posto Santa Rosa, que tem uma base aqui na nossa região, onde fica sediado o SES Senat, o pessoal que está ouvindo, que tem dúvidas, sugestões, procurem o Eduardo ali no posto Santa Rosa, onde tem o SES Senat. Era caro antes para mudar de categoria? É, hoje... Tem muita gente que não muda porque realmente pesa o... É, eu acredito que está em torno aí de R$ 1.000 a R$ 1.500 uma alteração de categoria de CNH. Mas o foco principal até, acredito que nem seja o valor em si, né? Acho que é em cima de tudo isso que o Emílio acabou de falar, essa questão da nova lei, de ter que injetar mão de obra, mão de obra com qualidade dentro do setor. Como ele falou, se está na mão é porque veio de caminhão, e realmente é assim. O avião não chega na porta de um armazém, numa doca, o que vai é o caminhão. E a tecnologia que está sendo criada dentro desses veículos, ela está a passos largos. Então, toda a capacitação que essa pessoa vai estar recebendo no decorrer do curso, onde ele vai estar alterando a CNH, está destinada para esse propósito. Desde cursos específicos como de movimentação de produto perigoso e tal, que na nossa região aqui precisa muito, até mesmo legislação, apresentação pessoal, marketing pessoal, a gente costuma dizer que o motorista hoje não deixa de ser o cartão de visita do transportador. E é interessante esclarecer que há um paradigma no mercado em dizer que, ah, mas o caminhão é um problema. Olha, eu não vou entrar nem nessa seara, porque podia ter trem, navio, avião, chato, enfim. Nos Estados Unidos, apenas 25% do modal é rodoviário. Só que, apesar de ser apenas 65%, tem três vezes mais caminhões que no Brasil. Então, o caminhão, ele é o que realmente faz a ponta, que faz a ligação. E aí, tem toda a questão de estoque, né? Porque hoje o estoque está praticamente sobre rodas. Então, é um paradigma que tem que ser quebrado, que os Estados Unidos tem um modal de 65%, o nosso é 80%, só que tem três vezes mais de caminhão. Porque é realmente o final da linha, se está no supermercado, se está em qualquer lugar, porque realmente chegou com um caminhão pequeno ou grande, mas chegou de caminhão. Agora, o Eduardo falou um negócio importante, né? O motorista de hoje, do século XXI, ele precisa ser uma pessoa antenada, inclusive, na tecnologia, né? Que os caminhões hoje vêm com uma alta tecnologia, GPS e tudo mais, né? Nós estamos no século XXI, né? As atitudes têm que ser diferentes, né? É natural que com esses caminhões hoje, com 500, no mínimo, ou em torno de 500 HP, sem embreagem, teto alto, roda de alumínio, tem todo um conforto impressionante. Convido vocês a embarcar nesses caminhões de última geração. Vocês vão gostar, porque é mais do que uma caminhonete, é muito bacana, muito confortável, muito seguro. E tem alguns que, ao embarcar no caminhão, eles pensam que são ninja. E depois, quando eles cheiram uma droga, eles têm certeza que é ninja. Aí, começam a fazer bobagem. Essa nova regulamentação faz com que há uma limitação do horário. Então, tem muitos que dizem que usam droga porque o patrão mandou. É mentira. Troca de patrão. Ah, mas o cliente... É mentira. Troca de cliente. Ah, mas a vida tem que pagar, viu? Então, sempre vai ter um motivo para usar droga. Com essa nova legislação, muitos vão trocar de profissão porque não tem mais por que cheirar cocaína. Ou pedra, enfim. Porque ele vai ter que dormir. Porque como que ele vai cheirar se ele vai ter que dormir? Então, muitos vão trocar de profissão porque não... E isso é ótimo que troque mesmo, né? Porque imagina hoje uma carreta dessa. Você vai no Mato Grosso. O pessoal brincando com carreta, nove eixos. Que são uma carreta de 30 metros. fazendo zig-zag, postando isso na internet, mostrando para o companheiro dele que isso é bacana, é um completo idiota. Aí eu convido a senhora, a mãe, a esposa, filha desse idiota que está fazendo isso, que está lá na internet. Você vai lá, digita quebrada de asa ou manobra arriscada. Você vai ver isso no Mato Grosso. Que é seu filho, seu pai, seu irmão, pode estar fazendo isso. Pergunta para ele qual é a graça de fazer isso. Porque no meio de alguns idiotas que têm certeza que são ninjas no volante, eles acham bonito. Ao som do DJ Wagner, que estimula o uso da droga, eles fazem... Acho bonito isso. Então, por isso que eu convoco as mulheres, as meninas, as esposas, a mãe, a perguntar o que é isso que é. Que coisa maluca, que coisa idiota, está fazendo para quê? E vocês vão ver cenas impressionantes. E colocando a vida de outras pessoas em isso. Mas é evidente, uma carreta, uma família pode estar debaixo de uma carreta. E uma carreta dessa de 30 metros, quando ela faz o L, ela arranca a sinalização da contramão. Eu repito, uma carreta em L, ela arranca a sinalização da contramão. Quer dizer, mesmo que o automóvel queira fugir para o acostamento, não vai conseguir. Porque vai pegar lá no acostamento. E esses idiotas que estão no volante, graças a Deus são minoria, mas existem, postam isso na internet e acham isso bonito, acham bacana. E há um acordo entre eles de filmar isso, é uma curtição. E nós somos exatamente contra, os homens de bem, os homens sérios, são exatamente contra. Mas, para eles, é por isso que eu convido, realmente, vocês vão lá no YouTube digindo quebra de asa, manobra arriscada. E vocês vão, senhoras, vocês vão ficar impressionados com vocês verem. Porque o homem é interessante, o homem, ele acha isso aventura, curtição. Já as mulheres vão direto no assunto, vão ver que isso é uma tremenda de um atentado à vida humana. Agora, é esse perfil que tem que ser mudado, esse perfil, assim, com esse programa, né, de oferecimento de uma carteira de habilitação da mudança gratuita, é isso que está mudando, como você falou, até cuidando até do marketing pessoal do motorista, que muitas vezes é mal visto por causa desses exemplos também. É, na verdade, Amiri, o programa, ele vem bem amarrado, na verdade, né. A intenção, o quê? É você buscar esse profissional, como vai estar alincado com as empresas de transporte, no momento em que ele aderir a esse programa, ele vai ter que assinar um termo de compromisso, onde ele se compromete, após a emissão da CNH, e ele estiver altamente capacitado, que ele esteja sendo inserido dentro da empresa de transporte. E a gente tem a segurança das empresas que estão vinculadas ao sindicato hoje, que são empresas que estão nessa visão que o Emílio acabou de passar, que não estimula esse tipo de, né, utilização de entorpecentes e tal. E tem uma coisa interessante que também é, claro, é fundamental esclarecer, você que está nos ouvindo aí, tem pessoas que pagam o seguro e dizem, esses patrões, que na realidade são assassinos, eles pagam o seguro e dizem o seguinte, se você bater, o seguro paga, se você matar, o seguro paga, se você morrer, a tua esposa vai receber o seguro, então 10% do que tu faturar é teu. Então há uma mentira, há uma hipocrisia entre alguns patrões e alguns funcionários. Ele é um querendo enrolar o outro. E largo para a estrada aí, veículos com 500, quase 600 HP, há 140 por hora, por hora, com 70 toneladas, que são verdadeiros, mísseis andando por aí, e um fica colocando um corpo no outro. Nesse curso do SESENAT estimula, mostra, que isso é uma loucura, não pode ter dúvida sobre isso. E esses patrões, travestidos de gente boa, mas na realidade são assassinos que estão expondo essa molecada ao extremo perigo, que era para ser ao contrário, porque essa molecada é de 24, 25 anos, precisa de uma orientação. Principalmente essa juventude agora, que não sabe a diferença entre democracia e anarquia. Vivemos hoje esse momento. Esses jovens já não sabem a diferença entre anarquia e democracia. Aí pega uma máquina dessa, o patrão estimulando ele a tocar amanhã, depois de amanhã tem gente que está em Cuiabá. Como é que ele vai fazer isso? Realmente usando o uso da droga. Pois é, Emílio. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar sobre isso. Eu queria saber de você, assim, como é que o sindicato faz esse trabalho de conscientização também com os empresários do setor, né? O Paneone Vale volta, Einstein. O Paneone Vale está de volta. Hoje eu converso aqui no estúdio com o Eduardo Marim, que é o gerente regional da unidade do SESC-Senate aqui de Itajaí. E também com o Emílio Dalsóquio Neto, presidente do Sindicato das Empresas e Veículos e carga a C-Veículos também aqui da região da Anfri. Nós estamos conversando a respeito do programa do SESC-Senate aí, que vai promover aí a mudança na carteira de habilitação para motoristas de 21 a 45 anos. Está acontecendo em todo o Brasil e aqui em Itajaí também. está acontecendo com intensidade, porque falta motorista no mercado de trabalho e falta motorista aí preparado para enfrentar a jornada, o dia a dia nas estradas brasileiras. Emílio, você estava falando a respeito de patrões, né? Que também incentiva aí alguns, né? Que incentiva os motoristas a verem essa vida louca, né? Na estrada. Assim, como é que o sindicato trabalha nessa questão de conscientizar as empresas? É legal saber que patrão hoje, no século XXI, funciona muito legal no CTG, né? Lá no Centro de Tradição Gaúcha, patrão pode ser que funcione. Hoje, ninguém mais quer ter patrão. O pessoal quer líder. São líderes. Patrão é uma raça em extinção. Quem tem patrão, por favor, troque, porque isso não vai em lugar nenhum. Não tem mais espaço para patrão. Essa lei de limitação do horário já aconteceu nos Estados Unidos, na década de 60. Na Europa, agora, na década de 90. E agora, no Japão também, e agora está acontecendo no Brasil. Então, ela veio para mudar uma série de coisas. Há uma revolução positiva no segmento de transporte. Os C-Veículos vêm exatamente, o sindicato de carga da região de Itajaí, ela vem exatamente para estimular os transportadores, o pessoal que tem a ligação ao segmento de transporte, que vem ao sindicato, porque tem uma série de instruções, tanto para o patrão, como para os funcionários das empresas, os líderes das empresas, para que haja uma... que entre no século XXI. O modo superante do século XXI é completamente diferente do século XX. Acabou. Então, a forma de comunicar, a forma de dirigir um caminho, a forma de frechar um frete é diferente. E, nessa nova lei, tem dever de casa para todo mundo. Tem dever de casa para você, que é caminhoneiro, tem dever de casa para nós, que somos donos da empresa, tem dever de casa para os embarcadores, quem recebe a carga, ou quem compra a carga, ou quem vende a carga, tem dever de casa para todo mundo, porque vai ter que ter banheiro, vai ter que ter horário para carregar, uma hora para descarregar, e todo mundo está envolvido. E é evidente que o governo não podia ficar de fora. Temos hoje um déficit terrível de para onde vai estacionar esse caminhão. Isso é uma outra história. Isso não é um dever de casa do governo. Porque se você vai daqui a São Paulo, não tem nem onde estacionar o caminhão. Isso é vero. Só que, como eu falei, todo mundo aqui tem o seu dever de casa. O problema do governo é resolver estacionamento para os caminhões. É um outro problema. Agora, falar sobre o governo é igual um tiro de canhão no mar. Não atinge ninguém. Eu quero falar sobre o que está ao nosso alcance. É treinar, é conversar, chamar o pessoal para o sindicato, para que as pessoas troquem ideias, para que o pessoal consiga tirar o máximo de proveito do seu caminhão, para tirar lucro e desse lucro reverter em treinamento, manutenção, e consciência de que o transporte tem que ser feito com segurança. O transporte tem que ser visto como um negócio bacana para a sociedade, e não como vilão das estradas. Agora, Eduardo, no SESC Senat tem treinamento também para os empresários? Como é que é feita essa parceria? Tem. Na verdade, existe a escola do transporte, onde desenvolve treinamento para líderes e gestores dentro da área do transporte, mas aí é uma outra área que fica sediada em Brasília. Não desenvolve mais regionalmente, digamos assim. São cursos de pós-graduação e mestrado dentro dessa área. Mas os empresários têm essa oportunidade também de enxergar o ramo de uma outra forma agora. É legal porque a maneira que o motorista vai receber treinamento, ele vai começar a comparar que o patrão dele é um idiota. Ou não. Ali, no momento que ele recebe treinamento, ele vai dizer, meu patrão é um idiota, quero trocar imediatamente. Ou exatamente o contrário, meu patrão não é um idiota, é um cara competente, quero ficar com ele. Porque o próprio treinamento, são várias técnicas aplicadas pelo Sérgio Senat, são várias horas de curso, e nesse momento a pessoa vai fazer uma auto-reflexão sobre uma série de assuntos. E nesse momento ele pode chegar, não, eu não quero ser mais caminhoneiro. Ou ele vai dizer, não, é a profissão que eu quero, é assim que eu quero, eu quero conduzir um caminhão, porque o pessoal que tem essa paixão pelo caminhão é uma coisa interessante, é inexplicável, esse amor pelo navio, esse amor pelo avião, esse amor por um carro de corrida, esse amor por um caminhão, é coisas que a gente não consegue explicar. O que a gente pode é estimular ele, diante desses cursos que recebe, e ali ele realmente, se, opa, eu sou, eu quero me aposentar, eu quero nos próximos 40 anos, nos próximos, quando eu tiver meus 70 anos, curtir meus netos, curtir minha família, e com a honra de dizer, eu fui um caminhoneiro do século XXI, porque eu recebi um treinamento adequado, tive um patrão adequado, tive um cliente adequado, um caminhão adequado, e com isso eu envelheci, com saúde, vou ter minha aposentadoria inteira, e é essa exatamente a chamada que a gente faz. A caminhão não é uma aventura, né? Não é um filme isso daqui. É uma profissão, né? É uma profissão, e aquela requer todos os treinamentos, reciclagem, que é pertinente à profissão. Na verdade, assim, só complementando, né, o que o Emílio está apresentando, o título do programa, do treinamento em que ele vai receber, é formação de novos motoristas. Então, a gente está tratando de pessoas que já são condutores, que já estão habilitados, de 21 a 45 anos, então, corre o risco de a gente estar selecionando o pessoal que já é profissional, que já pode ter a categoria C ou até mesmo a D e queira passar para E, e a gente vai estar formando um novo motorista. Então, a intenção é incutir na cabeça desse profissional que a visão do que o mercado hoje está pedindo é algo totalmente diferente. que é essa questão da tecnologia, que é essa questão da apresentação pessoal, que entra tudo isso que a gente abordou aqui até o momento. Por outro lado, também é interessante esclarecer que nós temos uma coisa diferente, é roubo de carga e entrega de carga. O telespectador tem que saber a diferença entre roubo de carga e entrega de carga. Roubo é um fato que o cara vai lá com a mão armada, enfim, aí é um roubo. Agora, tem entrega de carga. Aquele cara, enquanto vai tomar banho, enquanto vai estar jantando, ele deixou a chave lá, já tem todos já um esquema montado para que se pareça um assalto. Nesse momento, nesses cursos, nessa autoreflexão, a pessoa que está mal intencionada, ele já não vai se envolver, porque já tem o cadastro dele. Ele está registrado e tem o DNA. As empresas começam a perceber que se o cara não tem curso nenhum, não tem DNA, não tem DNA, é evidente que ele vai roubar a carga. É evidente que ele vai se vender pela máfia. A máfia está aqui na esquina, senhoras e senhores. Não adianta se iludir, não. Tem cocaína, tem droga no Alasca. Lá nos esquimó, não vai ter aqui. Mas lógico que vai ter. E nesse momento, como é que seleciona, né? Porque afinal de cargas são cargas de 300, 500 mil reais, 800 mil reais, até 2 milhões de reais uma carga. Ora, esse cara, se não estiver bem e devidamente treinado, e nesse momento que ele treina, ele já vai estar acessível, começa a ter uma... A própria máfia do roubo de cara já não consegue chegar nele, porque ele está tão envolvido com coisas sérias, comprometido com a empresa, comprometido principalmente com a família, não quer se envolver com esse tipo de coisa, porque ele recebeu um treinamento adequado. Esse treinamento que o Sérgio Senat faz, promovido pelo CVEC, joga o motorista para uma outra esfera, a esfera da vergonha na cara, a esfera da família, a esfera do profissional, a esfera da coisa boa e não da coisa ruim, das coisas claras e não da escuridão. Tudo isso ajuda a fomentar e ficar mais forte, mais legal o segmento de transporte rodoviário de carga. Ok, queria agradecer a presença de vocês, a gente torce mesmo para que tenha mais qualidade nas estradas, afinal de contas, as estradas é que não tem tanta qualidade assim, mas o motorista precisa se comportar mesmo e criar essa nova concepção. E é interessante, pessoal, procure o Sérgio Senat do lado do Porto Santa Rosa, lá tem maiores informações, você vai no Porto Santa Rosa, no Sérgio Senat, ali nas margens da BR-101, em Itajaí, ou no cveículos, cveículos.etc.br. Lá você tem todas as informações que você precisa. Muito obrigado e a gente se vê inteiro, bacana, pela essa longa estrada do Brasil. Ok, muito obrigado, Emílio, obrigado pela presença de vocês. O Paneone Vale fica por aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto